E se você persistir, se você for obstinado, obstinado, você vence em qualquer coisa que você cisne de fazer. Qualquer trabalho, qualquer produto, qualquer projeto, qualquer empreitada, se você enfiar no bestunto que você vai fazer aquilo e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, você faz. Eu me lembro que eu tinha 16 anos de idade e a minha mãe sempre dizia, menino, você tem ideia fixa. E um dia, lendo um livro de um médico, que estava falando justamente sobre o poder do ser humano de, quando quer uma coisa, ele ir lá e conseguir essa coisa, e ele dizia a frase fatídica, você tem que ter ideia fixa. Aí eu fui lá e mostrei para a minha mãe. Eu disse, aí mamãe, olha aqui, ideia fixa, tem que ter ideia fixa. E foi uma ideia tão fixa, tão fixa, que 54 anos depois, eu continuo com a mesma ideia fixa de trabalhar, de realizar, de produzir, de escrever, de ensinar, de mudar o mundo. E nós conseguimos. Eu sozinho não, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Mas, com um bando de andorinhas, nós fazemos, sim, aquele bando de andorinhas voando. Ah, é verão. Não tem mais dúvida nenhuma. Não tem mais dúvida nenhuma.